Olá pessoal, eu sou o Samuel Queles e esse é mais um tutorial roteiro de cinema O Caminho dos Fortes. Então pessoal, vamos lá. Quem assistiu o vídeo anterior notou essa situação aqui. A Mariana e o marido dela, Gustavo, estão em franca discussão por causa da mensagem da Fernanda no celular. Ok? Se você não viu, passe lá agora e veja o vídeo anterior para você entender como é que nós trabalhamos essa mensagem. Tudo bem? Esse diálogo. Então, o que a gente fez no primeiro vídeo? Trabalhamos 26 linhas de falas, ficou extremamente extenso. Abre até um parênteses aqui. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade enorme para escrever uma página ou duas. O diálogo é um autêntico comedor de páginas. Essa simples fala aqui que a gente fez com 26 linhas, ela consumiu quase 4 páginas. Só para você ter uma ideia, quase 4 páginas. Seria praticamente 4 minutos de um roteiro. Tudo bem? Então, o diálogo realmente ele come páginas e, de certa forma, também, no plano filmico, ele torna lento. Ele torna lento o seu roteiro. Tudo bem? Mas, não é o caso aqui, é só para um artigo de curiosidade. Então, o que aconteceu? O que eu fiz antes da gente começar? Aqui está esse roteiro. E aqui está o outro que a gente vai trabalhar, que é o segundo. Esse aqui foi o primeiro que a gente já colocou no vídeo anterior. Só para esclarecimento. O que eu fiz? Eu fiz o primeiro diálogo, como vocês viram no vídeo anterior. E, para fazer o segundo, eu falei assim, eu quero me desafiar. É o que vocês farão. Eu quero me desafiar. Eu fui pegar a página em branco e coloquei lá, linha 1. Era isso aqui, por exemplo. Chegou uma mensagem para você ir. Ah, eu vou botar isso aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um diálogo regressivo. A linha 2, eu vou colocando tudo em branco. Citação, linha 3, regressivo. Linha 4, progressivo, por aí vai. Progressivo, progressivo de novo. Regressivo, citação. Regressivo, tudo a deriva, tudo de forma maluca. Só para vocês terem uma ideia de como é trabalhar essa questão de conceitos dos tipos dialógicos. E vocês verão como é que o diálogo vai mudar, interessantemente. Então, vamos lá, mãos na massa. Chegou uma mensagem para você ir. Como é que ficou aqui o segundo diálogo, essa primeira fala aqui? Eu falei assim, ah, eu vou colocar um radical. O que eu coloquei na primeira linha aqui? Eu coloquei, eu coloquei, quem é Fernanda? A Mariana já está questionando o Gustavo. Claro, ela já acabou de ler a mensagem. Então, ela já está mais agressiva. Aqui já mudou um pouco a questão da ação. Mas por que eu coloquei? Porque eu já tinha pré-definido na folha em branco. Vou usar um radical. A segunda linha. No roteiro anterior, o Gustavo tinha falado assim, é? Aqui ele já fala assim, como? Como? Ela já atacou o cara na veia. Entendam de Aquiles, porque ele tem um... Pode ser que ele tenha algum caso, mas é tal de Fernanda. Então, quando ele saiu do banheiro quentinho, no lado da toalha, ele já tomou um sopetão desse, quem é Fernanda? Aí ele já jogou aquela básica direção, como? Ele disse, como? Não sei. Isso eu já tinha definido, pré-definido na linha. Tudo bem? E aqui na terceira linha, eu falei assim, eu já tinha colocado, vamos trabalhar com citação. Aí, Mariana, como já sabíamos, ela estava sentada na cama lendo um livro, ela volta atenção para o livro e finge ler algo recém-descoberto. Como se ele fosse um livro de alta ajuda, um livro filosófico ou de psicologia, talvez. Aí ela vai e finge que está lendo e fala, homens com tendência para atrair tem que ir mais baixo. E concluir isso em tom decisivo, essa tocha de canasal, quer dizer, acabei de ler aqui agora, eu vou ver se eu pego ele. Primeiro ela lançou isso, quem é Fernanda? O cara ficou meio maluco, ela vai e já joga, poxa, outra bomba. Tá vendo como é que vai mudando? Por que eu tive que tirar isso aqui da caixinha? Porque eu me forcei a colocar uma citação, correto? Linha 4, Gustavo malandramente, repete com outra citação. Ó, defeito fundamental das mulheres é a falta de senso. E conclui também, Chopin aoré. Uai, quer dizer, aqui, só de eu ter colocado aqui linha citação com a folha em branco, a minha memória teve que puxar para preencher esse espaço aqui. Vejam vocês que já mudou o tipo de diálogo. A linha 4 lá, o que que era? Onde é que a gente estava lá na linha 4? No outro diálogo, a gente estava aqui, ó. Gustavo falou assim, ah, depois eu vejo. Ela falou, não vai ler? Depois eu vejo. Então aqui, já está um pouco mais avançada a discussão. E aí ela vai, já, para definir regressivo, ela fala, você, desculpa, que você, como sempre, se fazendo de bobo. Quer dizer, regressivo. Elas estão lá para trás. Vamos voltar aqui no iniciozinho, só para fazer uma observação pequena. Por que o radical tem um asterisco? Vocês vão notar, radical. Quem é Fernanda? É uma pergunta. Eu falei, radical, sempre uma interrogação. Por que que ele é neutro? Porque, gente, radical, ele pode ser ao mesmo tempo qualquer coisa. Quando a Mariana fala assim, quem é Fernanda? É uma pergunta. Ela está sendo regressiva ou progressiva? Eu lanço para vocês. Ela está sendo progressiva porque ela está, ela vai forçar uma ação de Gustavo. Ele precisa de uma resposta, correto? Uma expectativa de ação, de reflexão, de resposta. Não é isso? Que é o progressivo. E se eu falar que ela é regressiva, porque ela está pegando um fato passado, uma mensagem no celular. Quem é Fernanda? Vejam vocês, por que que o radical é separado? Tudo bem? A gente separou radical e assertiva um conceito, né? Simplificado e silêncio. Perceberam agora? Então, isso aqui, vocês já deram, já perceberam essa forma de separação, que ela é válida. Voltando lá, a Mariana, você como sempre fazendo de pouco, regressivo. Na linha 6, já tinha pré-definido, progressivo. Aí, Gustavo, intrigado. Afinal, onde você quer chegar? Correto? Progressivo, ao mesmo tempo, radical. Percebem? Ok, sem problemas. Linha 7, digressivo. Lembrem vocês que digressivo é questão de tema. Ele sempre vai estar combinado com outras formas. Aí, Mariana fala, por que você não fala a verdade? Ela mudou o tema aqui. Pelo amor de Deus, haja como homem, pelo menos uma vez. Ao mesmo tempo, ela está sendo também regressiva. Está mexendo aqui na ferida dele. Está trabalhando um aspecto do personagem, um aspecto anterior do personagem. Que deve, provavelmente aqui, deve sempre agir como uma criança. Então, por isso que tem uma experiência aqui. Digressivo, gente, é tema. Digressivo, forma direta, é tema. Alguns autores, eles costumam falar que... É muito uma matéria que eu achei assim, mais próximo dessa questão de diálogos que eu separei. Ele fala em diálogo oblíquo. Quer dizer, tente fugir daquela resposta comum, do lugar comum. Tente fugir do sim, ou do não, ou do talvez. De uma resposta simples. Ah, você foi de ônibus. Ah, eu fui de ônibus. Essa é uma resposta muito direta. Então, quando você tenta trabalhar esse diálogo, como alguns dizem, oblíquo. Eu preferi colocar digressivo e colocar algumas nuances dentro dele. Você vai enriquecer seu diálogo. Tudo bem? E vai, consequentemente, mostrar o ponto de vista do seu personagem. Na linha 8, retomada. Gustavo fala assim, eu? Eu não falo a verdade? Tá? Como ele está retomando a fala dela. No diálogo anterior aqui, pode ser que esteja... Por aqui, quer ver o Gustavo. Fernanda? Ela fala, quem é Fernanda? Agora que ela estava lançando a pergunta, Gustavo, quem é Fernanda? Aí ele tenta, ele mesmo, né? Ele responde, a colega de trabalho, nova de trabalho e tal. Aqui, a gente já está aqui em uma outra situação. Nós não vamos ficar voltando muito lá, senão não vai dar tempo. Mas eu faço aqui a observação de quem não viu o vídeo anterior, que veja. Para entender essa situação melhor, tudo bem? Isso aqui é a continuação. Linha 9, retomada. Está vendo? E isso aqui foi predefinido antes. Eu coloquei assim, retomada. E não sabia absolutamente nada do que eu colocaria. Para preencher essa situação. Gustavo, eu não falo a verdade? Mariana, outra retomada. Não fala a verdade, sim. Você é dissimulado. Quer dizer, além dela retomar a fala anterior, ela acrescentou alguma coisa. Nós já conhecemos esse diálogo aqui de retomada, né? De continuidade, por aí vai. Forma direta. Aí, Gustavo, o mesmo assunto. Eu não sou dissimulado. Aí, linha 11, retomada. Coloquei em branco e fiquei forçando. O que eu vou colocar aqui de novo para continuar o diálogo? Fiquei pensando, pensando em ver isso. Dissimulado e desleal. Percebe? Linha 12, coloquei outra retomada. Falei, nossa, eu estou me forçando, eu estou me desafiando. É isso que vocês farão, tudo bem? Vocês vão colocar tipos dialógicos na folha em branco, depois do primeiro diálogo, pronto. E vão tentar mudar, fazer alguma coisa com ele. Linha 12, retomada do Gustavo, desleal ou não? Você é problemática. Você me pergunta quem é Fernanda e vem comigo com as ações. O que é que está acontecendo? Ao mesmo tempo que retomada, ele é progressivo, ele está forçando a resposta dela. Ele tem um radical, ele é regressivo, porque ele fala de um fato que já passou, igual você me pergunta quem é Fernanda. Percebem? Mas o cerne da questão aqui, gente, é a retomada. Quando a gente coloca assim, para vocês não ficarem confusos, quando eu coloco assim, retomada, retomada, forma direta, citação. Então, eu estou tentando buscar o cerne daquele diálogo. A tônica dele, não necessariamente ele vai ser sozinho, citação, ser sozinho, retomada. Ele sempre vai ser um diálogo combinado. Como a gente já disse, ele sempre vai ter uma forma direta, uma digressão como tema e ritmos variados dentro de um diálogo só. Não é pau é pau, pedra é pedra, não. A gente só define a questão da tônica. Assim que a gente joga aquela tônica, podemos totalmente trabalhar outros tipos dentro desse recorte, tudo bem? Linha 13, citação. Mariana Baironisa. Oi, Gu. Faz aquele tono é Gu, quer dizer, poxa, mano, ele digo, o marido era de Gu. Obrigado por tudo, você é muito especial. Aí conclui, eu li a mensagem, se quer saber. Deixa eu ver se é esse roteiro mesmo que a gente tem que olhar. Esse mesmo, sim. Olha pra você ver, ela está aí. Por que a citação? Porque ela retomou algo que já estava lá, que foi visto na tela do celular, no início da situação, do conflito. Então, ela está citando a fala de alguém, que é especificamente da Fernanda, correto? Linha 14, progressivo, colocou um asterisco, radical. Eu já expliquei por quê, porque o radical é tudo e nada ao mesmo tempo. Então, Gustavo, mensagem? Que mensagem? Né? Aí, ele já ficou preocupado. Aí, linha 15, eu joguei progressivo de novo. O que eu vou colocar aqui? Marina vai sacode o celular. Gustavo tenta pegar da mão dela. Imagina ela sentada na cama, assim, saindo fora, lá na mão, tentando esconder, tentando pegar. Aí, ela vai falar assim, você quer bancar um abraçadinho? Sai da minha vida. Quer dizer, ela forçou uma situação pra ele sair fora. Aí, ao mesmo tempo que a linha 16 aqui é regressiva, ela também vai ser um radical. O Gustavo ainda tentando pegar o celular e falar, que mensagem, meu Deus, me dá esse celular aqui. Ele está buscando o fato passado, regressivo, e ao mesmo tempo usando aqui um radical, que a gente já disse que é tudo e nada ao mesmo tempo. Linha 17, forma direta, citação, Marina desvia o aparelho de Gustavo e provoca, você é muito especial, com carinho. Aí, ainda fala aquele conselho feio, lá não tem feio diminutivo, lá tem Fernanda, o nome dela. Então, ela já está ironizando aqui, mais uma vez. E citação, porque ela puxou novamente aquela mensagem lá do início do conflito, que apareceu na tela do celular. Tudo bem? Ela está citando um personagem do roteiro, tudo bem, não tem nada a ver. Não é necessariamente extra-roteiro, não. A gente explicou isso no vídeo de citação. Linha 18, forma direta, claro que é a tônica. Dentro da forma direta, vamos ter outros tipos, como já disse, progressivo. Aí, Gustavo fala, me dá o celular aqui, ela vai forçar a ação, ela vai dar ou não. Aí, Marina, viu que a barra pesou, forma direta, ainda asterisco, ela entrega o aparelho. Aparelho a Gustavo e ele lê a mensagem. E, Gustavo vai dizer, não tem nada demais aqui. Além de ser forma direta, como já disse, tem um asterisco, ele também é regressivo. E ele está falando da situação que já está passada. Tudo bem. Linha 20, combinado, aqui só como exemplo. Lembrem vocês que eu coloquei essas linhas 19, 20, combinado, forma direta, sem haver diálogo. Enchi uma folha com as 26, depois eu me forcei a encher esses tipos com falas. Isso realmente muda a situação. Como vocês já estão percebendo, hein, Mariana? Ah, é? Se eu recebesse algo assim, você não ia gostar. Ia? Engraçadinho. Passando, passando, linha 21, digressivo. Pré-definido. Gustavo já está a ponto para sair. Aí, Gustavo vai e fala, vocês não entendem mesmo. Ao mesmo tempo, pode ser um regressivo, né? Assim, jogando para ela. Quer dizer, você nunca me entende, né? Coisa passada. A mulher não me entende, aquela coisa toda. Linha 22, digressivo, Mariana. Aproveita bastante que a diária mudou o tema e já está provocando ele também. E ao mesmo tempo que ela é digressiva, tema, ela é progressiva. Gustavo vai aproveitar ou não. É uma situação que força uma ação qualquer no roteiro. Se isso aqui tivesse, né, início, meio, fim e tal. Aqui é simplesmente um recorte. Linha 23, digressivo. Gustavo fala, até onde eu sei, eu estou indo trabalhar. Você é louca. Linha 24, eu pré-definir forma direta, tônica, tônica. O que eu vou encher aqui com forma direta? Tem que responder com o mesmo tema. E Mariana vai falar, o quê? Você me chamou de louca? Ela está respondendo ao mesmo tema. Louca. Ele chamou ela de louca. Mas ao mesmo tempo, ela está usando o que é radical e o regressivo. Puxou uma situação anterior. Ele a chamou de louca. Ela está questionando. E aí vem cinco, aí tônica, forma direta. Eu falei, o que eu vou colocar aqui? Gustavo respondendo. Aí ele vai simplesmente, sai, bate a porta e fala com ela. Você é louca. Linha 26, ela digressa e fala histérica. Volta aqui. Uma ordem, chamamento. Mas ao mesmo tempo, ela já saiu do tema. Ela está querendo uma outra situação. Ela não simplesmente continua falando assim. O quê? Eu sou louca. Ela mudou. Eu vou voltar aqui. Correto? Eu creio que deu para vocês perceberem. Apesar que a gente passou bem rápido. Para não ficar muito extenso. Qualquer dúvida, voltem. Engole novamente o diálogo. Ainda temos mais um... Mais um... Teremos. Desculpa. Mais um vídeo. A respeito disso aqui. Mas ele será bem menor. Porque a gente já viu como é que se trabalha. Essas formas. Tudo bem? Espero que tenham gostado. E... Então, ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.